É com um selfie ou não? É com um selfie ou não? Ah oi pessoal aqui na selfie digital e o caralho é o mesmo panleiro Eu digo que sou só panleiro ou palhaço E aquele que caralho? Olha este pananá aqui Alhooo Vem ali o Explanator Perfeito Easyjetas What the fuck Olha ali, olha ali Oooo Oooo Get out O que é isso? O que é isso? Oooo 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 Oooo